Gente, tô aqui fazendo a minha manutenção de cílios, porque eu só volto nesse YouTube com cílios, porque eu não aguento mais as pessoas ficarem me criticando, porque eu preciso de manutenção. A Luana que faz o meu cílios. Gente, a Luana que faz os meus cílios. Desde quando eu descobri que eu tô grávida do Raquinho. Não tinha nem barriga, né? É, e não poderiam, não queriam fazer os meus cílios, porque eu tava grávida, tinha que esperar a consulta. Como eu já tava acostumada a fazer, já tava fazendo meus cílios antes, descobri que tava grávida, não tinha problema nenhum. Uma coisa é começar, né, grávida, né, você não sabe se vai ter reação, né, amiga? É, outra coisa, claro, pode desencadear alguma alergia na gravidez, né, mas deu tudo certinho com a Rebeca, que ela já usava cílios, não teve nenhuma complicação. Imagina eu, grávida, já tava grávida sem cílios, daí não dá? Não dá, não dá. Essa é a complicação maior, né? Grávida sem cílios, aí sim é uma complicação. A autoestima da gente já não é daquelas, a gravidez. Se a gente puder deixar bonitinho. Exatamente. Aqui a gente tá higienizando. A parte mais difícil de fazer cílios, gente, é ficar sem mexer no telefone. E ela nem me avisou que ela ia gravar, ela simplesmente falou, bota meu celular pra gravar, e eu aqui com essa cara. Ai, gente, eu não tô fazendo nada de interessante ultimamente, então por isso que eu não tô gravando muita coisa pra vocês. É isso, depois eu mostro o resultado. Prontinha, com os cílios. Olha que gata, gente, a minha amiga. Pega a cara, pega a desprevenida. Maravilhosa. Ó, agora tô com a minha dignidade de volta. Maravilhosa. 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 Ó, mamãe já deu banho agora Pentear o cabelo Não é eu que ganhei as vontades Tem que ganhar as vontades Que lindo, ó, de pijaminha Vamos tomar café com a mãe ou não? Não Ó, já tomou café na escolinha Bora esperar o irmão chegar da escola, né? Brincar Pronto Já dei banho em um Agora esperar o outro chegar da escola Vou tomar um café agora, gente Comer Tô com fome Comer um pãozinho Esperar o Raquinzinho chegar agora Dei pra ele tomar um banhinho Antony, acabou de tomar banho? Limpa o pé aí É aqui dentro que você espera Olha onde que tá pra comer, né? Foi no mercado Olha lá quem chegou Ó, mãe Olha o... Não confia na escuridão Tô comendo um japa agora Né, Antony? Tô comendo de garfo Porque não tem hachi Olha o Quintinho comendo japa também Eu tô comendo de garfo, né? Porque não tem hachi Só veio um hachi Vou retomar no iFood Lindo, ó Comeu? Comeu sashimi Max Não dá o Max Não, se você quiser Max Você vai ficar querendo Você não manda em mim? Eu mando em todo mundo Amanda Amanda Vai achando que você manda Quem é Amanda Quem é Amanda? Eu mando Não, quem é Amanda? Eu mando em vocês Quem é Amanda? Lindo, mamãe Mogli, lindo Sou Mogli E você? Tô vindo na célula E você? Na profundeira da célula E você é o quê? Hã? Hum! Hum! Oh!